O vereador Jean Carlos aproveitou para falar na tribuna sobre a sua indicação para a construção de arena esportiva no bairro Aldeia dos Sonhos. É óbvio que a cidade tem suas demandas por diversos locais, mas muitas vezes, em algumas outras gestões, a gente percebia, vereador Fernando, que havia um direcionamento onde se dava maior visibilidade, não que não mereça o Jundiaí, o centro, mas nós precisamos lembrar dos bairros mais longínquos, vereador Elêner, por exemplo, no caso Aldeia dos Sonhos, que é o bairro mais extremo, no extremo norte da cidade de Anápolis, e muitas vezes passa um pouco desapercebido. Então, nós tivemos a oportunidade de, ao receber a comunicação do ex-deputado Jovem Arantes, da emenda que foi confirmada e empenhada para a construção das arenas, de indicar ao bairro Aldeia dos Sonhos e ali agradecer ao prefeito Roberto por ter aceitado. Obrigado.